Batalha do Tocque, o que vocês querem ver? Sanker! Uou, 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 roda cultural, batalha do Tocque, o que vocês querem ver? Sanker! Fazer roda cultural, porra, batalha do Tocque, o que vocês querem ver? Sanker! 2-0 Flamengo, acabou o jogo. E aí? Toda zero pro mendão, porra de comemoração, agora eu vou matar o William Arão. Pra poderificação, filão meu mano, não me iludo, não sei se é o William Arão, ou eu, Felaí Não e o Cracudo. Ah, para só mano, não tem o deboche, agora eu vou matar o cosplay do Oroz. Dela-se a visão é nessa fita, você vai ver que eu faço meu freestyle e só você nem acredita. Ainda bem que é do Oroz, e a rima não é lerda, se posse, cuspei de rim, porque eu tava bem na merda. Igualizão, pode crer, eu proceder Neguinho você é muito fraco e não vai peitar o gc Olha só meu mano, eu faço a rima e anoto no esboço Eu na toda merda, mas você tá no calabouço Embaixo do poço, você tem bafo de esgoto E agora eu faço a rima e você ficou de mau gosto É papo de poço, eu te mato na rima improvisada No filme do poço, tu é da última camada Porque eu vencei a bolada, neguinho eu sigo e eu te falo Você é o nego do cabelo black, é o mais feio de São Gonçalo No fundo do poço da última camada Foi lá que você nasceu, bateu de frente com a Samara Cuidado, que ela vai puxar teu pé da cama Eu vou fazer o meu freestyle e vou ressurgindo da lama Você vai ressurgindo da lama, meu mano na moral Você é tão feio que assustou a frela em vocação do mal Pegou a visão, neguinho deixa eu te falar Ela rezou 35 para nós para poder te expulsar Olha só, eu faço freestyle há vários anos na pista Tu é tão feio que preciso até chamar o exorcista Essa é a minha cita, faço essa fita E agora eu faço o meu freestyle e tu não tem saída Pra me chamar preciso a um exorcista Pra corrigir, neguinho parece que precisa de um dentista Foi bem nos sapatinhos, meu mano Tá ligado, tinto, amarelo Seu dente mais torto que farol de caldo e velho Olha só, eu preciso de dentista Com essa cara feia, eu preciso a do dermatologista Calma aí, fica tranquilo Eu vou fazer meu verso e vou te matar no sigilo Primeiro round que terminou, começa Vem que vende Cheirou com a mão por alto, cheirou com a mão por alto Quem foi o dominista dessa porra? Uou, 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 uou Sei que lá de cima tá, nos vendo rimar, DJ Ah, olha só, meu hop é meu monólogo Olha esse dedão, tá de mal que eu sou podólogo Vou fazer minha rima nesse inscrito Agora eu faço rap, mano, aqui anota o visto Porra, de mal com podólogo, neguinho, você é ignorante Olha a porra da tua canela, tá de mal com hidratante? Porra, meu mano, neguinho, a rima é praça Porra, o toque tá em promoção na segunda farmácia Vou fazer minha rima, vou levando o meu free A toca nela russa, tá de mal com a Jequiti? Fica tranquilo, mano, faço minha espada Agora eu faço rap e você ficou na clave Tá ligado? Eu queria estar aqui, neguinho é foda Você abre o Jequiti porque você roda a sua roda Quebra a visão? A conversa aqui é bem morrada Deixar com o rap que ele faz o dia improvisado Olha só o improvisado, mandando proceder Eu não sou roda-roda, patrocinado por SBT Cê tá entendendo? É pelo Silvio Santos Eu te mato, meu mano, tu vai pedir o Espírito Santo Tá ligado, meu mano? Eu tô tranquilão Pedindo o Espírito Santo, vem comigo que eu chego na função Pedindo o Espírito Santo, mas eu mato na função Eu não pedi o Espírito Santo, veio o Espírito de assombração Ah, que Espírito de assombração? Se eu faço até o Espírito, meu mano, você não pega informação Agora eu vou chegando no faro de Espírito de fogo Que eu sou o Espírito Race e na rua eu te amassou Você não amassou, tá ligado? Eu falo pra vocês Na rua eu te amassou, você amassou, seu português Pegou a visão? Tá ligado? Neguinho, vou te dizer Eu não sei o que que é mais bem, o seu português só diz que são você Olha só, meu dia que são, meu flow, você Eu te mato agora e olha só o português Eu faço o meu verso, minha rima sempre é tática Você quer me engastar, mas não sabe manter gramática Papo é reto, meu mano, aqui na moral Volta pro ensino, meu mano Pra falar no ensino fundamental Tá feio pra caralho, meu mano Eu falo pra vocês, Neguinho, sua ressurreição é professor de literatura de português Tudo analfadético Marcinho é o topo Palmas, 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 palmas Pra você tá prendendo a batalha da segunda fase Do meu lado esquerdo, Slim Do meu lado direito, GC Pode não ganhar essa batalha, preferir a rio pro história do MC GC Slim Slim GC GC Mão Ponto Mão Ponto GC, por favor Mão Ponto GC, por favor Direito do MC Mão Ponto GC Mão Ponto Slim Sem mais delongas GC pra próxima Gravou bonitinho